Ontem Eu ri, mas não fala Vi os seus olhos morteiros Perversos e traiçoeiros Pareciam me amar E notei falso sorriso Mesmo não sendo preciso Comecei a chorar Cantando assim Mira como ando morrer Por tu querer Borracho e apasionando No mais por tu amor Mira como ando mi piel Llorando de sentimento Por esse dolor Contemplei teu lindo rosto Quase morri de desgosto De mim mesmo quis fugir Tu disseste que me amava E depois me abandonava Porque é que estás aqui Não compreende a razão De tanta alucinação Daquela cena que via Confesso que estou amando Mas eu estava Tá cantando A tua fotografia Não compreende a razão Não compreende a razão Não compreende a razão Não compreende a razão Não compreende a razão